Eita! Olha ali! Olha aqui, pertinho do meu jet ski! Pera, o que é isso? Calma, é o que eu tô pensando? Galera, não acredito! Pera, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Uau, cadê? É um peixe gato! É isso? É um catfish? Caraca, mano! Vírus nunca imaginou que iria encontrar um peixe gato no lago da sua casa? É uma verdadeira maravilha subaquática. Com suas nadadeiras longas e elegantes, ele desliza como um dançarino nas águas escuras. Vírus descobriu que esses peixes possuem um sistema de comunicação único, emitindo sons hipnotizantes que ecoam pela noite, criando uma sinfonia subaquática que encanta a todos que a ouvem. Um espetáculo da natureza que nos lembra que há sempre algo novo e surpreendente a ser descoberto sob a superfície. É isso mesmo? Uau, que da hora! Olha o tamaninho, é um bebê! É um bebê catfish! Olha só o tamaninho disso, andando aqui do lado do meu jet. Caraca, ele tá querendo brincar comigo! Ei, cara! Você quer ficar na minha mão? Olha o tamanho, onde é que tá a sua família? Você tá aqui sozinho, perdido aí no meio desse lago gigante. Pera, eu vou te ajudar. Onde é que tá a sua família, seu pai, sua mãe? Ai, tá vindo nas minhas pernas aqui. É fujão, viu? Galera, eu nunca vi um peixe gato aqui no lago, velho. É a primeira vez que eu tô vendo. E ainda por cima vi um filhote. Olha o tamanho disso! A gente vê de vários peixes. Olha ali, ali na frente tem vários, ó. Só que são outra espécie. Eu nunca tinha visto dessa aqui. Cara, tá nadando aqui do lado do meu jet ski. Ontem eu ainda deixei meu kit de pesca aqui, porque eu tava tentando pescar lá no meio do lago. Ia pescar hoje, junto com o jet, mas aí nem precisei. Cheguei aqui, já encontrei essa fera. Cara, esse peixe, ele é lindo nadando, né? Olha isso. Sei lá, ele parece uma nave espacial, ó. Ele é achatadinho. Então, ó como ele vai nadando. E ele gosta de ficar assim, ó, brincando com a gente perto das mãos, ó. Isso que é legal, ó. Que massa! Vai entrar aí no meio dos meus pés, cara. Calma. Eu quero saber onde é que tá sua família lá, ele pegando meus dedos, ó. Ele fica chupando a gente ali, dando beijinho, ó. É engraçado. Calma que eu vou te perder! Caraca, eu nunca tinha pegado um desse tamaninho, não. Na verdade, eu nunca nem vi um aqui. Assim, eu acho que eu já vi de noite passar um ali uma vez. Mas eu não tenho certeza se era ou não, eu tava meio confuso. Agora eu tô realmente, assim, tendo a certeza que nesse lago tem muita espécie de peixe diferente. Eu tô achando que o furacão deu uma movimentada por aqui na região, viu? O fato de ter chovido muito, a água do lago aumentar. Eu tô começando a ver vários peixes diferentes por aqui que eu não tava conseguindo ver antes. Literalmente, ali no canal, começou a aparecer vários peixes jacarés diferentes. E eu não via isso antes por ali. Olha, até galho tá vindo pra cá. Não sei de onde é isso que veio parar. Olha outro pedaço aí na frente. Essa árvore, ó, que caiu no meio do furacão e veio parar aqui no meio do lago, ó. Ó, se despedaçando toda. Deve ter mais peixe gato aí, talvez embaixo do jet até. Calma, cara, você tem que respirar. O que eu faço? Eu solto, galera? É tão pequenininho, olha isso. Dá vontade de ficar com a gente, né, de miniatura, criar. Esses peixes crescem tão rápido. Vocês não têm ideia do tamanho que esses caras ficam em tão pouco tempo quando eles vão se alimentando. Eles comem praticamente de tudo do lago. Desde peixe a restos que vão ficando no fundo. Então, esse cara aqui cresce muito, mas muito mesmo, porque ele vai comendo tudo. Na verdade, assim, o que couber dentro dessa bocona dele aí, ó, ele tá mandando pra dentro. Com ele não tem frescura nem tempo ruim. Cara, vamos olhar com os olhos bem atentos mesmo, que juro que você pode acabar encontrando alguma coisa aqui nesse lago diferente. Véi, principalmente nessas águas mais clarinhas aqui, assim, ó, é ainda mais fácil de ver quando o sol tá batendo. Eu só fico com muito receio de ficar andando hoje em dia aqui no lago, gente, porque eu já vi muito jacaré. Então, assim, eu tenho muito receio também de um jacaré surgir do meio do mato, assim, do nada, e acabar pegando aqui nas minhas pernas, né? Ó, vocês lembram que a gente tinha um cercado que ficava aqui? Olha pra vocês verem, era bem raso. Hoje em dia já não tem mais como ter um cercado aqui. Na verdade, ali tem um pedaço dele, ó, que ficou ali que eu não consegui tirar ali no fundo. E olha como cobriu, pra vocês terem uma ideia. Então, assim, as águas aumentaram demais aqui, as coisas mudaram muito. E a gente tá vendo espécies de peixes diferentes na região. Que da hora, mano, um catfish. Eu nunca tinha visto isso no lago, ainda mais miniatura. Eita! Eita, eita, correu! Correu pra debaixo do jet. Calma, perdi ele. Pois, ele foi pra debaixo do jet. Correu o gás. Será que eu vou perder ele? Não acredito. Nossa, ele foi pra baixo do jet aqui. Eu duro que ele é tão miniatura que eu arrastar aqui, dá receio até de acabar machucando. Nossa, cara. O que vocês foram? Acho que eu perdi ele, galera. Vou trembar do jet. Tentar arrastar aqui, mas não sei, não. Cadê, galera? Gostei. Achei, achei, achei. Achei. Cara, eu quase que eu te perco. Calma. Quase que eu perco você. Olha, precisei tirar o jet ski dali, que ele entrou embaixo. Quase que eu perco você, mano. Caramba, ele é muito rápido. Eu tenho que levar esse cara logo pro laguinho, gente. Pera, deixa eu colocar ele aqui, ó. Só por precaução. Deixa eu deixar ele aqui na água, respirando. Melhor que pelo menos daqui ele não vai conseguir sair. Deixa eu prender aqui do lado. Pera lá. Eita, calma. Jet ski, volta aqui, meu filho. Volta aqui que você tá me dando sorte. Trazendo uns peixes e tudo mais. Pode aparecer. Será que tem coisa dentro do jet ski? Eu deixo meu jet ski aqui, ó. Na areia, eu tenho certeza que deve ter alguma espécie de peixe. Ou algum outro animal que deve entrar aí, ó. Dentro dos motores dele. Tenho certeza, quase. Ali é cheio de negocinho pra se esconder. Com certeza eles devem aproveitar durante a noite e vir tudo aí. Esse cara aqui, com certeza, deve ter aparecido de noite. Eu sei lá, porque assim, como ele tá muito pequenininho ainda, galera. É um filhotinho. Pode ser que ele tenha nascido por agora e acabou de ir embora pro mundo. Tá começando a viver a vida dele selvagem e a gente encontrou. Mas fica de olho aí que às vezes a gente encontra outro. Cara, vamos lá no laguinho que eu nunca tinha encontrado um peixinho desse, não. Ó, pra vocês verem aí, ó. Tem vários peixinhos que habitam aqui, galera. Olha lá, ó. A gente parar pra olhar um, outro ali na frente, ó. Principalmente quando o lago tá calmo, assim, a gente consegue ver várias espécies. Várias espécies mesmo. Ainda mais agora que tá assim, um verdadeiro pântano aqui, ó. Eles se escondem tudo no meio desses arbustos aí, ó. Embaixo do lago. Ali, ó, mais uma alinhadinha andando. Pô, que casa do lago maluca, sério. Esses dias a gente encontrou a tartaruga de cascomole. Aí depois foi a tartaruga na boca do peixe. Agora um peixe gato. O que mais eu vou acabar encontrando aqui, viu? Nossa. Daqui a pouco eu vou abrir aqui essa gaiola. E vou tá encontrando mais um furão aí no meio de vocês. Ou vamos com outro bicho, viu? Que a gente já tem dois aqui. E tá chegando mais um. Olha lá, ó. Nossa, o peixe gato agora. Ah, rapaz. Antes de mais nada, cadê a tartaruguinha aqui, ó. Olha aí o tamaninho dela, gente. Tá aqui. Esse cara onde comentar um nome pra ela, hein. Tão pequenininha. Agora, será que a tartaruga come o peixe gato, velho? Eu não sei. A gente tem que tomar cuidado com isso. Deixa eu pegar ele aqui. Ele é um peixe engraçado. Ele fica, tipo, também... Parece que chupando ali você, ó. A mão. Ele gruda. Aquela hora que ele fugiu e foi pro jet ski é porque ele grudou em mim. Aí ele pulou. Uma hora, deixa eu soltar ele aí pra gente ver. Olha, que massa, mano. Já se escondeu lá, ó. Capaz dele comer esses outros peixes que tá aí, ó. Olha lá. Que da hora. Agora tem o catfish aqui no nosso laguinho. Uou. Olha só isso. É, galera. Agora eu vou precisar de ajuda com dois nomes. Um nome pra tartaruga e um nome pro catfish, cara. Que doideira. Nosso laguinho ali vai virar, então, um laguinho de peixes, animais exóticos diferentes. Diversas espécies diferentes. Muita variedade pelo que tá acontecendo aqui. Daqui a pouco eu pego o peixe de jacaré. Do jeito que tá andando aí as coisas, eu vou ter que até fazer um lugar certo pra esse laguinho, aumentar ele de tamanho conforme for. Porque olha que maneiro, sério. E aí, vocês acham que a gente deve ficar com esse catfish, criar ele, tentar deixar ele grande? Ou devolvo lá pro lago, já que ele tava sozinho? O que que eu faço, galera? O mesmo com a tartaruguinha ali, eu queria saber. Eu coloquei eles dois no meu laguinho, porque assim, eu preciso desse tempo pra que vocês me respondam aí embaixo nos comentários e saber o que que eu vou fazer a partir de então. Eu adoro sempre consultar vocês, porque eu me sinto que como se eu fizesse essas coisas aqui, é como se vocês estivessem aqui junto comigo. Então é como se vocês fossem meus melhores amigos. Eu pergunto, vocês respondem e a partir de então a gente toma uma decisão, tá bom? Enfim, esse vídeo aqui foi meio de última hora, nem tava esperando pra gravar ele, mas vou postar pra vocês. Espero que tenham gostado do nosso novo amiguinho. Deixar muito like aí embaixo, que esse vídeo merece. E vamos ver aí o que a natureza vai acabar trazendo pra gente pelos próximos dias. Por isso que é importante você estar inscrito aí no canal. Lembrando que é vídeo novo todos os dias, então eu tô de volta amanhã com mais um pedacinho da minha vida, um episódio do meu sonho e essas coisas. Malucas, valeu, falou e eu fui! We fall apart, piece by piece. That's how the little things get huge. Just keep on moving through the beat. Don't let them get the best of you. When you are under the weather, getting caught in the storm. Oh, do you remember? Me!